Vamos nessa rapaziadinha né, lançar aquela sequência de fim de ano naquele pique Vamos que vamos com a abertura, daqui a pouco coro como do começo até o final né Segura a mulher O meu bolso exige notas de cem Minha meta exige que eu não seja cem por cê é tudo bem Essas ruas são perigo, seus eu nunca me disparo Conheci minha melhor versão, conheci meu pior lado Por isso que você não vem, não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu, fiz o que não Não quer lidar mais com tanta atenção Por isso que você não vem, não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu, fiz o que não Não quero lidar mais com tanta atenção Por isso que quando eu te ligo, você não atende Bobo fui eu que achei que era pra sempre Brigas sem sentido, tanta confusão Mas eu sou o dono do teu coração Eu sei que você sorriu, abaixa a pressão Pretinha brinca com meu coração Monalisa te admirar Por a perfeição Na tua mente eu comprei uma mansão Por isso que quando eu te ligo, 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 eu te ligo Eu te ligo, eu te ligo, eu te ligo, eu te ligo Por isso que você não veio, não diz que não Morena Brinca com meu coração Eu sei que você me viu, fingiu que não Não quero lhe dar mais com tanta atenção Por isso que você não vê, não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu, fingiu que não Não quero lhe dar mais com tanta atenção Vamos nessa rapazadinha né, vamos começando esse piquezinho Piquezinho do começo até o final né, vamos nessa aí Tá aí o que você queria, e do jeito que você gosta Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Duas horas da manhã, ela bateu no meu coração Poki 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 Ponk 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 pon Calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Duas horas da manhã ela bateu no meu portão Amar? Amei, gostar? Gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça não dá mais, era uma briga em cima da outra Poupa, popa, 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 putaria, 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 putaria Meu papo a cachorrada Cachorrada, cachorrada, cachorrada Meu papo a putaria, putaria, putaria Meu papo a cachorrada, cachorrada, cachorrada Fucu, fucu, fucu Fucu, fucu, fucu Tava um cacá perericando, canvalu Fucu, fucu, fucu Fucu, fucu, fucu Ah, deixa o vale rolar Tava um cacá perericando, canvalu Não tem jeito, haha Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Eu papo a, papo a, papo a, papo a, papo a, putaria Putaria, 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 putaria Eu papo a cachorrada, cachorrada, cachorrada Cachorrada, cachorrada, cachorrada Eu papo a, putaria, putaria, putaria Eu papo a, cachorrada, cachorrada, cachorrada Vinte semanas, chama essa amiga Lança rosa e muita badinha Ela tá pro crime Ela tá pro crime DJ DG Ouvir te maker de Guaratiba Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no palco, ela fica embraçada Hoje ela quer se embolê Na velocidade, nesse lugar vai subindo Que a xaraca, aquela classe vai molhando Vou cantar esse dia hoje que a trofa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga por centinha, presta atenção Falou a minha, vou só falar a cima no balão normal Vem semana, chama as amigas Lança rosa e muita barriga Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no palco, ela fica embraçada Hoje ela desce e morrer Na velocidade, descendo, não vai subindo Cachando com aquela classe, vai molhando Vou o vento, me desce e hoje, que a trova te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga pra sentinha, presta atenção Vá no avião, tá parante, vando mal no aval Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Eu vou te falar, eu não paro de olhar Quando eu te vejo passar Na lock da tua cintura Que eu quero escarrar Na lock da tua cintura A minha cara fechada Pra manter o perfil de banheiro Sempre tô fazendo rola na favela Pra tá na base pra punir Entra na mesa, puta pra gente Entra em zé que já tá carente Cuidado no palco, fica rato com o pente Vai, fica caixada sem dó Eu sou barra que tô loucura E aí, entra na mesa, tem dó Me bota de fato, me bota com a coisa Se me vê de glock Ela fica na vontade Se me vê de glock Ela fica na vontade Quando eu eu faço no baile Acabou e dele, entra na mesa, pinta pra gente Ainda quiser que a gente tá carente Vida minha, brisa, rato com pente Oi, fica cachada sem dó Ai, eu não quero que tô loucura E aí, entra na mesa, pinta pra gente Viva, 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 viva Hoje é coisa que hoje aqui no baile Hoje é coisa que hoje aqui no baile Você pode escolher Hoje é coisa que hoje aqui no baile Hoje é coisa que hoje aqui no baile Você pode escolher Você tá bem, você tá gê 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 Eu digo que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das doidas que vê nós assim Quando eu ver a vapor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu digo que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das doidas que vê nós assim Quando eu ver a vapor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Hoje é que hoje é que hoje é que é no baile Hoje é que hoje é que é no baile Você pode escolher Hoje é que hoje é que é no baile Hoje é que hoje é que é no baile Pois você pode escolher Eu digo que eu sou bonitinho, de fuzilo eu fico lindo Essa é a visão das doida TV Mineca, minha mina Ela tá velhada, cheia de neurose Paraca ousada Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra pontaria, mas esqueceu de tchau Voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem um dia que eu ando por ti Quer me assar, é só pra eu por lá de um pouco Eu tô por dentro de segunda Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem um dia que eu ando por ti Quer me assar, é só pra eu por lá de um pouco Eu tô por dentro de segunda Eu tô por dentro de segunda Tchau Vem, 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 vem De meio mal de boca Pode vir, então pode vir pirando Pode vir sem medo Vem xera, cava em xera É cu cu, meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir pirando Pode vir sem medo Pode vir, então pode vir Pode vir, então pode vir A gente brigou Pega bala house Pega bala house Ponto house da língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cê, favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto house da língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cê, favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto house da língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cê, favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto house da língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cê, favor Porque a noite eu vou te deixar louco Foi no beco do meio que começou a tocar O sorridão e ela começou a jogar O mundo vai propar e não dá pra recusar Taca bala, taca bala, taca bala, taca bala Pego lança, pego lança, pego lança Taca bala, taca bala, taca bala, taca bala Pego lança, pego lança, pego lança, pego lança O Hit Baker de Guaratiba Taca bala, taca bala, taca bala, taca bala, taca bala Pego lança, pego lança, pego lança Taca bala, taca bala, taca bala, taca bala, taca bala Pego lança, pego lança, pego lança Pego lança, pego lança, pego lança Que é foda, pois sem amor, pois sem amor, pois sem amor Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga a mão, eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga a mão, eu só lamento É só uma portada na novinha, uma portada É só uma portada na novinha, uma portada Bota a moto, bota a moto, bota a moto, bota a moto, bota a moto Bota a moto, 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 bota a moto Então cancela, almoçar de família, acerta que minha mãe tá na favela É só pegamina, perversa que o suá, ar do estrado de cadela Que o suá, ar do estrado de cadela Cacabala, 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 cacabala E ela só tem 15 anos, volta a moto, pq diz que machuca E ela fudeu, mais uma que vai estourar no canal do DJ DG de Baratiba Não tem jeito E ela só tem 15 anos, volta a moto, pq diz que machuca Acerta a minha buceta C Якóvozita,arzajne Classada Coma, coma, coma Pika Coma, toma, coma, coma Pika Coma, coma, coma Pika Coma, coma, coma Pika Coma, 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 coma Onde vai te pegar sim? Vai escar, escangalar isso que tu chamar de tcheco LD, 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 Tiva E LD, 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 Tiva E Tá duvido, tá duvido, mulher Bota a buceta lá, Renta Bota a buceta, Renta Bota a buceta, Renta Bota a buceta, Renta O papai chegou 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 E a minha chata na tua pirota dura Fode seu filho da puta me fode seu filho da puta Agente Cristina Faga o Horaida Gostoso é nós fudendo Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Estou jogando a rabo 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 É, não adianta A bala vai comer Não adianta A bala vai comer Fizendo a reunião, convocando os neguilheiros pra partir por alemã Vem na vesquinha da Glock 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 É que os menores aqui do baile são tudo treinados